Conosco, porque temos música também, olha, não é? Sim, é música! Sempre cá no palco, vamos à música do Olha-se! Uma noite de verão, saí para curtir, decidi entrar na festa e dela não mais saí. Festa bem animada, com toda a gente a dançar, encontrei uma mulata que me chamou para dançar. Mulata, mulata, vamos para a pista e não vamos mais parar. Mulata, mulata, vem dançar com o duro até a noite acabar. Pela noite fora da pista não mais sair, só queria era dançar e me divertir. Mas esta mulata é danada para dançar, seja o duro ou o kizomba, ela só quer é dançar. Mulata, mulata, vamos para a pista e não vamos mais parar. Mulata, mulata, vem dançar com o duro até a noite acabar. Mulata, mulata, vamos para a pista e não vamos mais parar. Mulata, mulata, vem dançar com o duro até a noite acabar. Mulata, 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 vamos para a pista e não vamos mais parar. Mulata, mulata, vem dançar com o duro até a noite acabar. Mulata, mulata, vamos para a pista e não vamos mais parar. Mulata, mulata, vem dançar com o duro até a noite acabar. José Santos, bom dia Olá, bem-vindas também José, és da Vidigueira, não é? Vidigueira, exatamente Para quem vem da Vidigueira, o que é assim o melhor de Portugal Já que é isso que falamos hoje no nosso domingão, logo à tarde Vidigueira é tudo bom, é o vinho Bom vinho, bom vinho Desde já agradecer à Adega Mandou, a Adega Cooperativa de Vidigueira Cuba e Alvito, mandou umas lembranças Também para todos vós, ok? Ai que maravilha, obrigada Espero que gostem Vamos gostar de certeza Deixa-me só aqui falar com esta menina Que também estava aqui a falar de uma coisa interessante A mim pessoalmente interessa-me muito, que é Os queijinhos Ah, tão bom Também, também é bom Isso é muito bom, isso é muito bom E em termos de apoiar a seleção, como é que é? Sempre a apoiar a nossa seleção Gostas, gostas de ver os jogos? Muito, muito futebol Preferes o jogo da seleção ou do teu clube Que não vais se calhar dizer qual é? Também Pois Agora neste momento da seleção Desde já também por futebol Quero mandar um grande abraço Aos meus colegas da equipa do clube futebol Manda ali, olha Manda naquela Clube futebol Vasta Gama Os veteranos Vasta Gama do Brasil? Vasta Gama da Vidigueira Ah, da Vidigueira É outro, é outro Um abraço para eles Jogaem-te apresentar muito rápido as suas galerinas É só mesmo amigável Só para provar o vídeo É só amigável É só para provar o vídeo É dos amigáveis Exatamente Esse é que eu gosto Esse é que eu gosto Desculpa, estava-se a dizer Não, estava-se a dizer Ele queria apresentar muito rápido as galerinas As galerinas Olha, então aqui A Moab é a Reza Bem-vinda Bem-vinda E a Joquinha Muito bem-vinda Muito obrigado Muito obrigado Obrigado José e até já Obrigado Obrigado